Pergunta de Gabriel Gomes e Marinho Júnior, entrevista coletiva de Matheus Bahia. Bahia com o Enderson, você é titular e se tornou dono da posição. Como explicar essa volta por cima e a retomada entre os titulares? Acho que antes mesmo do professor Enderson chegar, eu tinha sido titular no último jogo do Guto Ferreira, né? E tinha me saído bem, então ali acho que era a minha retomada. Mas claro, valorizar o trabalho do professor Enderson, que está me dando essa oportunidade, não tive um primeiro semestre muito bom, mas dei a volta por cima da melhor forma possível e ele está confiando no meu trabalho e eu estou conseguindo dar uma resposta positiva. Pergunta de Lucas César, Vinícius Serqueira e Douglas Santana. O torcedor esgotou todos os ingressos com 12 dias de intercedência praticamente. Como devolveram essa expectativa criada para o jogo de domingo? Sem dúvidas com total entrega, o máximo de si, todos. Acho que é importante, né? É muito importante para o torcedor esse jogo para nós também. Mas é total entrega, é o máximo, é dedicação máxima, foco total, concentração total, porque é o que o torcedor merece, nada mais que isso. Pergunta de Fábio Ribeiro. Matheus, semana de muito trabalho, últimos ajustes e uma expectativa para o grande jogo. Como foi a semana de preparação para esse duelo? Foi uma semana muito importante, né? Tinha um tempinho já que a gente não tinha uma semana aberta, assim, cheia de treino. Sem dúvidas é uma semana muito boa, um foco muito grande, porque com certeza é um jogo importante para a gente, todos os jogos são importantes para a gente, então é uma semana muito importante. O grupo é muito bom, muito qualificado, batalhador, trabalhador, então, sem dúvida, a gente está fazendo o que precisa ser feito na semana para poder ter um bom resultado no final de semana. Pergunta de Jair Sumbarauna. Matheus, é um jogo grande, casa cheia, e como encarar e controlar a ansiedade e a necessidade de vencer a partida de domingo? Cara, acho que a ansiedade tem em todos os jogos, né? Para a gente que somos atletas, sem dúvidas todos os jogos batem aquela ansiedade, o nervosismo, mas a gente já está acostumado com casa cheia. O Bahia é, eu poderia dizer, expert nisso aí, né? De lotar estádio, então a torcida vem com a gente, acho que é tranquilo para a gente, porque não vai ser a primeira vez que o Bahia vai lotar a Fontenove esse ano. Pergunta de João Graça. O Bahia teve uma sequência pesada de jogos, mas nos últimos dias conseguiu ter um bom período de folga e treinamento. Qual a importância desse tempo de descanso na preparação para a partida que é decisiva e também na busca pelo acesso? Não, a gente teve quatro jogos e onze dias, né? Então, foi uma carga muito alta de cansaço, de força, então a gente precisava bastante dessa semana aberta, até porque o time titular ali que vem jogando é difícil treinar quando a semana é curta de treinamento, né? Quando tem os dois jogos, então é de extrema importância de ajustar o que tem para ajustar e aumentar o nosso nível de competitividade, de foco, então foi de extrema importância para a gente. Pergunta de Nilson Luiz, juntamente com o João Luiz, o que significa para você ter a Fontenove lotada diante do Vasco? E fala um pouco do momento do Bahia na competição. Não, assim, sem dúvidas é um sonho que eu estou vivendo, né? Costumo sempre falar com a minha família que, quando eu estou chegando no estádio ali, que eu vejo todos aqueles torcedores, às vezes eu não acredito que eu estou vivendo tudo isso tão rápido, aconteceu tudo muito rápido, então eu desfruto 100% desses momentos, porque eu sou torcedor igual a todos, eu torço igual a todos, então é um momento ímpar na minha vida. Em relação ao nosso momento, é fruto do nosso trabalho, acho que começou difícil, né? Mas a gente sempre acreditou que poderia tornar um trabalho muito bom, e hoje a gente vem colhendo os frutos, desde o começo do campeonato aí no G4. Pergunta de Délio Machado. Matheus, o Bahia tem levado gols, alguns, inclusive dentro de casa, que demonstram falta de concentração, principalmente nos minutos finais da partida. A partir do jogo desse domingo, é o momento de chamar mais atenção um do outro, no sentido de não perder pontos, principalmente nessa conversa dentro de campo? Com certeza, e eu digo que essa semana foi muito importante em relação a isso também, ao foco, à concentração em determinados momentos do jogo, né? Então, a gente tem que ter uma atenção a mais, porque é um time muito qualificado, então vai ser um jogo difícil, onde a gente vai ter que se impor, a gente vai ter que manter toda a concentração possível, porque é um jogo de detalhes. Pergunta de Edésio Góias. Bahia, esse é o seu melhor momento na carreira? Cara, acho que ano passado eu fiz bons jogos, onde eu fiz gol de assistências, e agora estou revivendo isso. Acho que sim, acho que é um momento muito importante na minha carreira, porque eu estou mais amadurecido, eu evoluí bastante, então acho que é um momento ímpar na minha carreira aí, e que eu possa desfrutar disso tudo, e dar a melhor resposta para o torcedor, e para quem ama o Bahia de verdade, né? A última pergunta é de Reginaldo Lima. Matheus, por ser tratado de um jogo de seis pontos, esse jogo contra o Vasco vai ter uma importância ainda maior para vocês? Cara, acho que todo jogo é muito importante, de extrema importância para a gente, né? Claro que é um jogo contra um time grande, como o Vasco, então tem que ter aquela atenção, mas todos os jogos são importantes para a gente, acho que a importância desse jogo vai ser a importância do jogo contra a Ponte Preta, mas é claro que se a gente ganhar agora, a gente abre vantagem, de cinco pontos para o quarto colocado, então é um jogo com gosto a mais, mas todos os jogos são importantes para a gente.